Música Que barulhinho Que delicioso Barulhinho das águas Que passa Por baixo da estrada Música Não sei se está dando Para Vocês verem O que eu estou vendo Mas é lindo É muito lindo Uma chuvinha caindo E a aguinha Descendo Que maravilha Passa de vez em quando Pingo pela câmera Aí ela passa Aí dentro De baixo da estrada E E a louca Nos está vigiando Né louca E aí ela cai aqui Ela passa Por aqui Passa de baixo da estrada E passa por aqui Coisa linda De Deus Tchau E aí Tchau